O que é, né? E depois também eu trouxe as resúteis para eu completar. Então, eu vou estar nos primeiros dez lances, eu vou estar querendo recorrer ao caminho de você. Depois das dez lances, eu não vou mais atrás. Mas, nesse lance inicial, eu vou encostar no início do vídeo. Só para eu copiar o caminho de você. Tá certo? Tá bom? O horário das... O horário está fixado. O horário está fixado. O horário está fixado. Falta um momento. Um minuto para as oito. Então, um minuto para a gente se avançar. Amiga, desliguei. O Cláudio já não chegou. Ó, o celular. Muito obrigado, né? Muito obrigado. Muito obrigado, Felipe. Vamos ao levar a bateria e a gente pode levar a bateria. Aí... Isso que eu já estou bem. O que é, por exemplo? A gente sabe que não tem que coa esse ponto aqui. Obrigado.